Eu vou estar filmando pra lá. Tranquilo. Eu vou estar lá no fim. Apaga só na terra. Apaga só na terra. Aí, agora sim. Estou enganando. Sacado o pau. Caiu. Sacaneado. Calma com o ovo, meu filho de uma puta. É a primeira ataca que o filme tinha dado. E ela apaga essa rebuqueta aí, seu viado. Ela olhou pra cá. Pronto, ela tá calada olhando. Tá parada. Tá bem? Queima. Isso é uma parca de noite. Não sei que distante. Agora ela vai. Tirar uma oportunidade de diferença. Tá lá a parada. Respira. Tá atrás do pau. Saiu do pau. Tá no pau. Tá no pau. Tôzinho. Tira. Tira o pau. Tira. Tira o pau. Tira. Tira o pau. Tira o pau. Obrigado.